Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma aula do curso de programação. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de lembrar a todos, de convidar a todos a visualizar o site do nosso curso de programação. O site está muito bacana, implementa uma função de busca no site, se você precisa de uma função rápida, quer saber como que faz um determinado método, basta você fazer a busca aqui. Temos um campo de newsletter para você ser avisado sempre que uma novidade a respeito não só de vídeo-aulas, mas do mundo da programação. O site está muito interessante, convido a todos a acessar. Lembrando sempre que o melhor contato é feito através do site, que é o mais fácil de ser respondido, tá ok? E lembrando que aqui você também pode fazer o envio de arquivos, isso ajuda bastante na hora de eu responder a dúvida de vocês. Bom, vamos então a vídeo-aula. Eu tenho recebido muito a seguinte dúvida, ponteiros, passagem por referência e alocação dinâmica de memória. Vou começar pela passagem por referência, que o pessoal está com bastante dúvida com relação a isso. O que acontece? Quando a gente cria uma função, vou criar um int soma, ok? E essa função, ela tem um parâmetro que vai ser o int valor. Vou pôr valor 1. E aqui dentro, ela vai fazer o seguinte, int return, valor 1 mais mais. O valor que eu passar, ela vai retornar ele mais 1. Então, eu vou chamar aqui, vou criar uma variável int valor 2, tá ok? Vou fazer o meu valor 2 receber 5. E vou fazer o seguinte, valor 2 recebe soma passando ele mesmo. valor 2. Então, eu estou simplesmente fazendo o 5 ser somado uma unidade. Eu vou dar um printf aqui, vou colocar um porcento de vírgula valor 2. Vocês estão vendo que existe a variável valor 2, existe a variável valor 1, ok? Então, quando o meu programa começa a rodar, ele começa a rodar pelo main. Ele não executa a função soma ainda. Então, nesse caso, cria-se a variável valor, aloca-se um pouco de memória para a variável valor. Quando eu chamo a função soma, a valor 2, né? Quando eu chamo a função soma, ela cria uma variável chamada valor 1. E põe dentro dessa variável o que tinha no valor 2, o valor que eu estiver passando aqui. Então, nós vamos ter duas variáveis, a valor 2 e a valor 1, ok? No momento que eu faço o valor 1 mais mais, eu estou pegando o 5, né? Que eu tenho na memória. Eu tenho dois 5 agora na memória, vocês podem perceber. Eu estou pegando o 5 que é correspondente ao valor 1 e faço mais mais nele. Então, vai fazer 6. E eu retorno, pelo retorno da função, né? Que ela retorna um int, para variável valor 2. Então, o que está acontecendo? No momento que a minha função soma termina de rodar, no momento que ela para, essa variável valor 1 é entregue ao sistema operacional. Ou seja, o espaço que ela estava ocupando na memória não é mais ocupado, ela é entregue ao sistema operacional. Durante a execução dessa função, existiram, então, duas variáveis. Se um int ocupa 4 bytes na memória, eu tenho duas variáveis, então eu estou ocupando 8 bytes na memória. Concordam? Vou rodar aqui, só para a gente ter a comprovação. Aqui, ele imprimiu 5. Muito interessante. Vocês já pararam para pensar o que faz esse mais mais? O mais mais, ele é a mesma coisa que o valor 1 recebe o valor 1 mais 1, correto? Ele é a mesma coisa. Mas existe uma diferença de eu simplesmente fazer o valor 1 mais mais e fazer o valor 1. O que acontece? O valor 1 mais mais, ele retorna o valor 1 e depois incrementa essa variável. Não faz sentido, correto? Eu vou receber 5, retornar 5 e depois eu vou incrementar o 5. Não faz o menor sentido. Agora, se eu fizer mais mais valor 1, eu vou pegar o 5 que eu estou recebendo, faço mais mais e logo depois eu retorno. Conseguiram entender? O mais mais antes, ele incrementa a variável e depois ele retorna o resultado. Ou ele faz o cálculo que você quiser. O mais mais depois, ele retorna a variável e depois ele incrementa. Você pode fazer de duas formas. Ou você usa o return fazendo mais mais valor 1 e você tira esse mais mais depois. Ou você pode fazer o seguinte. Vou fazer aqui embaixo que é uma outra alternativa. Outra alternativa. Se a alternativa é outra, né? Eu vou criar uma variável int. Ela chama valor 3. Recebe valor 1 mais mais. E agora, eu dou um return valor 3. É a mesma coisa. Vou tirar ele aqui. Então, você tem duas opções. Primeira, fazer return mais mais valor 1. E a segunda, você usa uma outra variável, né? Ou você faz a própria variável valor 1 recebe valor 1 mais mais. Ou você pode fazer valor 1 mais mais. E logo em seguida, retorna valor 1. Carreguei um pouquinho de pedra aqui, pessoal. Porque qual que é a diferença? Se eu fizer valor 1 mais mais e depois eu retornar o valor 1. É exatamente a mesma coisa fazer mais mais valor 1. E der o return nisso. Vou comentar essa linha de cima aqui. Só pra gente provar que isso funciona. Eu recebo 5. Então, ele tá me retornando aqui no cantinho. 6. Agora, eu vou tirar o comentário daqui. E vou comentar as duas de baixo. Olha lá. Ele retorna 6 do mesmo jeito. Tá ok? Bastante interessante essa questão do mais mais. A posição que você coloca ele. Eu vou deixar aqui um exemplo pra vocês treinar. Bom, então nós estamos trabalhando com o retorno da função. Ah, Gilberto. Mas e se eu precisar fazer o seguinte? Eu quero retornar dois valores. Não pode. Não tem como. A não ser que você retorne um vetor. É, uma função só tem um retorno. Você não pode ter dois retornos pra uma mesma função. Ou ela retorna um vetor, né? De várias, com vários valores. Ou ela retorna um valor só. Ah, mas eu quero retornar variáveis separadas. Eu não quero mexer com o vetor, né? Tá, então você faz o seguinte. Você vai utilizar a passagem por referência. O que a passagem por referência faz? Se eu colocar um e comercial na frente do valor 1. No momento que eu chamar soma valor 2. A variável valor 2 que está lá na memória. Ganha o nome de valor 1. Então, tudo que eu mexer em valor 1. Vai estar alterando em valor 2. Vou criar aqui. Vou fazer um comentário. Pra ficar mais fácil pra gente. Pra gente entender. Vou pôr aqui. Função. Vamos pôr função normal. Função comum. E aqui em cima eu vou fazer uma função. Função. Com passagem por referência. Beleza. Vou fazer o seguinte. Já que eu estou usando passagem por referência. Não tem necessidade de usar um retorno. Eu vou fazer uma função. Divide. Vocês já vão entender o porquê do divide. Vou pôr tudo com letra maiúscula. Eu passo o valor que eu quero dividir. Eu passo um int. Dividendo. Vírgula. Int. Divisor. Ou seja, o valor que eu quero dividir pelo outro. Então, eu vou fazer o seguinte que agora. A divisão tem um dividendo. Tem um divisor. Tem um resto. Vocês lembram lá do resto da divisão? Tem um int resto. E tem um int quociente. Tá, Gilberto. Mas como que eu faço para retornar nessas variáveis? Vamos por partes. O que é a divisão em si? Você faz. É o dividendo. Barra. Divisor. Correto? Dividendo. Por exemplo, 10 dividido por 5. O dividendo é o 10. O divisor é o 5. Então, o nosso quociente é o dividendo dividido pelo divisor. Correto? 10 dividido por 5. Nós temos o quociente como 2. E o resto é 0. Agora, nós temos que fazer o seguinte. Se for 10 dividido por 3. Nós teríamos o quociente como 3. E o resto, 1. Como que a gente faz para capturar isso? Primeiro de tudo, precisamos da biblioteca math.h. Então, include math.h. Math.h é M-A-T-H. De Mathematical. Um nome bem interessante. Tá. Essa biblioteca vai dar algumas funções para a gente. Como arredondamentos. Que nós vamos precisar aqui agora. Bom. Vamos lá. 10 dividido por 3. Nós temos 3 e resto 1. Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Para 10, falta 1. Mas se eu fizer o quociente e recebo o dividendo pelo divisor. Ele vai me retornar 3,33333 toda vida. E não é o que eu quero. Porque o quociente é uma variável inteira. Não é um float. Então, ele não vai pegar a parte decimal. Se eu fizer isso aqui, automaticamente ele vai pegar só 3. Ele não vai pegar 3,333. Entendeu? Ele para na parte decimal. Caso o meu quociente seja um float. Eu faço o seguinte. Floor. Abre parênteses. Fecha parênteses. E coloco o que eu quero aqui dentro. A função floor me retorna um arredondamento para baixo. Floor é chão. Se vocês não sabem. Então, ele retorna para o chão. Ele retorna para baixo. 3, alguma coisa arredondado para baixo é 3. 10,7 arredondado para baixo é 10. 10,5 arredondado para baixo é 10. 10,1 arredondado para baixo é 10. Ah, eu quero arredondar para cima. Como que eu faço? Para cima é seio. Seio é de teto. A gente pode chamar de teto. Então, ela arredonda para cima. Existe uma outra função. Round que me retorna o arredondamento para o mais próximo. Exemplo. 10,4 arredondado para 10. 10,5 arredonda para 11. Então, ele arredonda para cima ou para baixo de acordo com a proximidade. Vou deixar comentado isso aqui. Então, o floor. Floor arredonda para baixo. Seio arredonda para cima. E o round arredonda para o mais próximo. Beleza. Aí a função basta chamar seio e passar o que você quer aqui dentro da função. No caso aqui, eu já estou fazendo o dividendo dividido pelo divisor. Vai me retornar no caso aqui 3,3. E eu faço um floor. Eu já mando arredondar para baixo já. Então, o quociente vai valer 3. Opa. Então, o nosso quociente já está dando 3. Então, está certo. Como que eu pego o resto agora? O resto é muito simples. Vou fazer resto. Recebe. Dividendo. Vou fazer resto. Recebe. Dividendo. Alguma coisa. Divisor. O seguinte. Existe uma função. Vamos dizer assim. Um operador matemático em C. Que ele retorna o resto da divisão. É muito simples. É o famoso porcento. O porcento. A chamada função mod. O mod retorna o resto da divisão. Não precisa de mais nada. A única coisa que eu preciso agora é fazer a bendita passagem por referência. Eu fazendo isso aqui. Quociente recebe o flora do dividendo dividido pelo divisor. O resto recebe o mod do dividendo pelo divisor. Isso aqui não está adiantando de nada. Por que? Eu estou fazendo essas variáveis resto e quociente valerem isso aí. Mas eu não estou retornando nada. Está vendo aqui? Tem um void. Então, a minha variável, essa função não está se dirigindo para nada. Como que eu faço para ela ter uma validade? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar. Vou comentar aqui nesse código, primeiro de tudo. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar quatro variáveis. Int. Dividendo. Não vou fazer dividendo, não. Vou pôr assim. Valor 1. Recebe 10. Valor 2. Recebe 3. E vou ter um resto. Vou pôr um R e um Q. O R de resto e o Q de quociente. Vou chamar a minha função divide. Divide. Ela está aqui. A divide, ela tem o valor 1, que é o dividendo. Então, eu vou passar valor 1, vírgula, valor 2, vírgula. Resto é o R, vírgula, Q, que é o meu quociente. Eu vou pôr um ponto e vírgula. Ah, Gilberto, mas e o retorno? Onde que eu estou jogando isso aqui? Calma. Vamos chegar lá. Vou aproveitar esse printf aqui e vou fazer o seguinte. É quociente, 2 pontos. Vou pôr um porcento de, vou pôr a rabiene, resto, 2 pontos, porcento de. E aqui, agora, eu vou colocar o meu Q e o meu R. Gilberto, mas é só isso? Sim. Tecnicamente, sim. Eu vou fazer a divisão do valor 1 pelo valor 2, vou jogar o resto na variável R e o Q na variável Q. Vamos compilar para ver? Ele mostrou que para mim o seguinte, quociente, 42 mil, alguma coisa aqui, 4 milhões, 200 mil, 736, e o resto é um cifrão de. Cifrão de eu escrevi errado aqui, né? Porcento de. Mas por que ele deu aquilo ali? Simples. Eu não estou usando passagem por referência. Quando eu crio, quando eu entro no main aqui, ele cria as variáveis valor 1, valor 2, R e Q, ele chama a função divide. Nesse exato momento, ele cria outras variáveis, dividendo, divisor, outra variável resto e outra variável quociente. E elas não estão, elas estão modificando a variável resto e quociente dentro da própria função divide. É inútil. Como que eu faço, então, para que de modo que, quando eu mexer no resto, a minha variável R seja alterada, e quando eu mexer no quociente, a minha variável Q seja alterada. Simples. Você vem aqui na frente do resto e coloca um E comercial. Na frente do quociente, um E comercial. Pronto. Passagem por referência. No momento que você alterar a variável quociente, a sua variável Q, aqui do main, estará sendo alterada. O quociente e resto viram apelidos, respectivamente, para Q e R. Conseguiram entender? Vou compilar para ver, então, o que dá. Olha lá. Quociente 3, resto 1. 3 vezes 3, que é o meu valor 2, e que dá 9. Mais 1, 10. Passagem por referência. Espero que tenha sido bastante explicado, que vocês tenham conseguido entender o que é passagem por referência. Nada mais é do que você fazer dar um apelido, vamos dizer assim, um apelido entre aspas, para outra variável que já exista em uma função anterior ou no main. Tá ok? Eu queria continuar essa aula e fazer a questão da ponteiros e alocação dinâmica de memória, mas, pelo que eu vi, a aula ficou bastante extensa. Já estamos aí com aproximadamente 19, 20 minutos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula, mas para ficar melhor, para todo mundo conseguir acompanhar com mais facilidade. Tá ok? Por essa aula, então, é só fazer uma retrospectiva rápida aqui. Nós vimos uma função comum, vimos a questão do mais mais, a ordem que o mais mais está aqui, influencia no resultado. e vimos uma outra forma de fazer uma passagem por referência. Tá ok? Retornando mais de um valor, mais de uma variável ao mesmo tempo. Não é bem um retorno, né? Mas é uma forma bastante interessante. Agradeço, então, a todos pela atenção. Agradeço a todos, a todos os inscritos do meu canal, a todos os não inscritos, que aconselho a serem inscritos. E também convido a todos a acessar o site do curso de programação. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.